E aí galera, tudo na paz? Espero que sim, mais uma vez eu, Lucas Canielli, estou aqui para compartilhar com vocês o pouco do que eu venho aprendendo no decorrer de anos estudando o New Soul, valeu? Galera, estou muito feliz porque os meus vídeos têm alcançado a muitas pessoas, eu tenho recebido muitos recados, muitos, eu estou muito contente, eu agradeço a você que tem compartilhado os meus vídeos, tá ok? A galera que não tem gostado também, eu agradeço, deixe seu comentário lá também, você que gostou compartilha ainda mais, porque quanto mais pessoas puderem assistir esses vídeos, mais pessoas poderão saber um pouco como eu penso e eu acredito que esses vídeos estão ajudando, senão vocês não estariam compartilhando, valeu? Muito obrigado, que Deus possa abençoar vocês grandemente e que esses vídeos possam alcançar ainda mais pessoas, tá? Eu me sinto honrado por poder compartilhar com vocês, valeu? Ó, hoje nós vamos falar um pouco referente ao vídeo anterior, o que nós falamos no vídeo anterior? Sobre acordes, nós tocamos uma progressão e falamos um pouco sobre New Soulizar. O que é isso, Lucas? New Soulizar? Essa palavra, esse termo, eu acredito que não tenha sido eu que criei, mas de alguma maneira eu estou aplicando no meu dia a dia. O que que significa isso? Pegar os acordes que nós tocamos e colocar um pouco do tempero, do sotaque do New Soul, tá? Porque vamos pensar aqui, o dó com sétima maior que nós tocamos no New Soul, nós tocamos no pop, no samba, no axé, no R&B, na MPB, no forró. Então, o que diferencia esses acordes de um estilo para o outro? O sotaque, a forma com que nós tocamos, ok? Então, não se engane pensando que o dó com sétima maior do New Soul não é o mesmo dó com sétima maior que tocamos em outros estilos. Mas a forma com que nós tocamos, o sotaque, o jeito como é aplicado, tá ok? É isso aí, galera. Então, hoje nós vamos retomar o que eu falei no vídeo anterior a respeito de aplicação. Eu quero dizer para vocês que tem acontecido uma questão aí que as pessoas me perguntam, pô, Lucas, mas e a aplicação? Aí eu falo, muito bem, a aplicação já está no vídeo anterior. Esses vídeos que virão, eu vou falar muito sobre pegar o mesmo acorde e tocar em outros tons. Por quê? Vamos lá. De que adianta você tocar um monte de acordes, um monte de progressões, talvez progressões até muito bonitas, com acordes de aproximação, acordes de X, acordes de Y, mas você pega e toca isso só em dó. Tá, e qual que foi o lucro que você obteve em estudar somente em um tom? Do que adianta você tocar um monte de acordes se você não sabe os nomes, se você não sabe as funções, se você não sabe o porquê e aonde? Poxa, Lucas, mas a hora que eu estou tocando um dó e vou para lá menor, eu pego e aplico essa progressão ou movimento e fica lindo, fica show de bola. Tá ok. E quando você for tocar isso em banda? Ah, mas na banda eu toco e eu acabo conseguindo fazer com que isso funcione bem. Tá ok. Mas quando eu sei o nome do acorde ou a progressão que eu estou tocando, eu consigo transpor ela para outros tons e isso fica muito mais prático. Então, foca em desenvolver a ciência de tocar isso em todos os tons. Por que não nos 12? Se você tocar isso nos 12 tons, eu tenho certeza que você vai conseguir mudar o seu som, vai dar um salto enorme no seu som. Você não vai ser mais apenas um tecladista mediano, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre aplicar isso aí em outros tons. Vamos lá. Vamos lá, galera. É o seguinte. A progressão que eu toquei no vídeo passado era um dó 7 mais, só com baixo em si, já usando a técnica do 5 com baixo na terça, técnica essa que eu gosto muito, lá menor 7, só menor 7, né? Dó 7, fá 7 mais, dó com baixo em mi, ré menor 7, só com baixo em si. Lembrando a técnica com sol da 5 com baixo na terça. Você que ainda não viu esse vídeo, vai lá, dá uma conferidinha. Hoje nós vamos pegar essa progressão com um pouquinho menos de acordes e vamos tocar em outros tons. Eu vou mostrar para vocês o quão importante é você tocar isso em outros tons. Isso já é aplicação. Vou pegar uma música aqui muito conhecida no meio gospel, no meio cristão. Deus está aqui, em dó com sétima maior. Aquela musiquinha que a gente aprende logo nas primeiras aulas de teclado, tá bom? Vamos lá. Em dó. Deus está aqui. Tó com baixo em mi. Aleluia. Fá 7 mais. Tô certo como um A só com baixo em si, que eu... Dó 7 mais. Respiro. Galera, desculpa aí um pouco o vocal aí, tá bom? O que tá em pauta aqui é o teclado. Bora. Vamos tocar agora isso aí em ré. Eu vou pegar o primeiro grau. Já vou aplicar a forma A, a forma B. Deus... Olha o 5 com baixo na terça. Está... C menor. Aqui. Já mudou. Tão certo como o ar que eu respiro. Ah, Lucas, mas você só pegou e tocou isso um tom acima. Mais um tom assim, mi maior. Deus está... Tão certo como o ar que eu... Opa! Agora, eu vou falar um pouco pra vocês do porquê que, quando os americanos tocam essa mesma progressão, quando eles nissolizam, né? Fica totalmente diferente. É o mesmo acorde. Se você pega esses acordes, já estudou eles, né? Na forma A e na forma B. Pega ele em dó sustenido. Ré bemol. Olha aí, ó. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu... Já foi, ó. Por que é tão difícil pra você pegar esses acordes e transpor pra outros tons? Aqui no Brasil, nós temos esse hábito de só tocar nas tonalidades naturais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Um si é muito difícil de ver. Poxa, pega esses acordes, aplica ele em ré bemol, mi bemol, sol bemol, lá bemol, si bemol. Você com certeza vai ter um som totalmente diferente, mas que você domine em todos os tons. Por exemplo, se eu pego essa mesma progressão. Dó, sete mais, sol com baixo em si, lá menor sete, dó com baixo em mi, fá, sete mais, sol com baixo em si, e toco isso em ré, automaticamente eu já estou aumentando o meu campo de estudo. Porque eu sou obrigado a pegar a mesma formação, seja ele na forma A ou na forma B, e aplicar, ó, ó, o si menor, mi solizando. Opa! Então, quando você pega isso, toque em mi bemol, ó. Tá lá, ó. Você é obrigado a sair da sua zona de conforto, e é sobre isso que eu quero falar com você. Saia da sua zona de conforto, comece a tocar os mesmos acordes em ré, em mi, em fá, em sol, em lá, em si, e todas as tonalidades sustentidas e bemões. Poxa, mas isso é difícil. Pois é. Por que você ser o mesmo se você pode ser melhor? Por que tocar da mesma forma se você pode tocar melhor? Por que não saber o nome dos acordes e das progressões que você toca se você pode saber? Com certeza isso vai te agregar muito como músico. Então, meu irmão, para de ficar tocando acorde aí ao vento. Ah, que isso, é isso. Tá bom, e o que você está fazendo? É como você começar uma conversa e de repente começar a usar palavras que você não sabe nem do que se trata. Só porque a palavra é bonita, você começa a colocar no seu diálogo. Não, isso não é bom, cara. Não faça isso. Domine. Pega lá todo dia um pouco em dó. Agora em ré. Agora em mi. Sabe por quê? Olha só o que eu quero abordar nos próximos vídeos. Só que como que eu vou abordar acordes e técnicas que eu vou mostrar para você agora, se vocês não têm base nos acordes mais simples. Por exemplo, Deus está aqui em dó com sétima maior. Vou aplicar algumas técnicas que eu passo para os meus alunos. Deus está Tô certo como a que eu Tô certo como a manhã que se lê Quando você faz um acorde desses, um acorde diferente ou alguma progressão de aproximação, por você não conhecer a formação nem de que acorde se trata, você fala, nossa, você se assusta. Quando de repente, quando você já conhece a formação e o som, que basicamente essa é a base do método do Jamal, quem já comprou o método dele ou quem estudou lá atrás, uma coisa que ele fala e eu tomei para a minha vida como músico e repasso e replico para os meus alunos é Primeiro, ouça muito. Segundo, saiba quem são os acordes e como são esses acordes. Só que a gente tem feito o inverso, a gente não ouve, não sabemos quem são os acordes nem qual a formação. Simplesmente, ah, isso aqui eu não sei, eu peguei em uma videoaula e estou tocando assim, fica bonito. Eu falo para os meus alunos, não, esquece a palavra bonito. Usa a palavra coerente. Ó, isso aqui soma com isso aqui que soma com isso aqui, mas isso aqui é X, isso é Y, isso aqui é tal. Dá nome aos bois, não fica tocando em um monte de acordes. Imagina você tocando lá, você que trabalha com música tocando, por exemplo, como já fiz bastante, num grupo de pagode, numa gig de pagode. Você está tocando uma progressão como essa e o cara do violão está aqui não sabendo o que se trata. Por quê? Porque você está tocando um movimento e você acha bonito. Imagina você numa gravação, todo mundo tocando um bolachão lá. E você está aqui, ó. Ninguém vai entender nada. Aí, o que você está fazendo? Ah, não sei, é um movimento. Não, não, não. Imagina você na sua igreja acompanhando, mesmo, situação. O que você está fazendo? Rapaz, eu não sei, eu sei que é um movimento de dó. Não, gente, por favor. Vamos fazer algo coerente. Use o seu estudo de maneira focada para aprender e aprender com qualidade. Acorde por acorde. Pega esse trecho dessa música. Toque em outros tons. Investe o seu tempo em algo palpável. Algo que vai te dar base para que você possa compartilhar isso com outras pessoas. Agregar, seja no teu trabalho como músico, no teu ministério. Está ok, gente? Vai lá. Pega esses acordes em outros tons. Valeu? Fica o desafio para você aí. Por que ser a mesma pessoa se você pode ser alguém melhor? Por que tocar os mesmos acordes sem saber os nomes se você pode tocar melhor e saber quem e como e aonde aplicar? Valeu? Deus abençoe. Espero vocês no próximo vídeo. Foca nos seus estudos e vamos para cima! Tchau! 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 Tchau!